Fala galera aqui, super bola com o Pokémon Tornet Man no emulador do Semu, tá? Então vamos ver o que que vai rolar. Tá meio crachado, mas vou tentar... Perdi, mano? Hum, nem sei o que que eu tô fazendo, mas tô escolhendo um carinha aqui. É o Round 2 já, véi. É um Tekei, véi! Pega o Pokémon, né? Que que é isso, mano? Tá me destruindo aqui, mano. Tô louco, mano. Olha isso, esse monstro, mano! Caralho! Como é que... Caraca, mano! Como é que eu matei esse cara, mano? Meu Deus, mano! Olha isso, o cara é um monstro, mano. Vem! Tomou! Especial? O bicho tá bruto, maluco. Que que é isso? Tô morrendo, bicho tá bruto desse jeito. Qual é que é a esquiva? Morri. Caraca, mano! Ó, a próxima batalha eu vou deixar assim, ó. Caraca, mano, o bicho tá... Perdi, mano, ó. Como é que ele repete aqui? Pra ele ver o que que é... Next. Next? Caralho, mano! Tanto pico desse monstro! Tem quatro braços e é o Goro, mano! O bicho é o Goro também, mano! Ele sou o Pikachu! Vou com esse bichinho aqui. Galera, quem gostou do vídeo, deixa o likezão aí. Se inscreve no canal do Superbola. Caraca, como é que eu matei esse monstro? Terra. Agora eu comboo. Toma. Toma. Vamos. Pikachu livre. Aqui eu pulo, é? Ah, mano. Aqui eu pulo, o b, eu pulo. Vem, mano. Peguei a moral, ué. Toma. Galera do céu, que baixa demais, hein, mano? Superbola no bate, tem esse cara, mano. Peguei agora esse bichinho aqui, que é o mesmo. Ah, vai! Vou conversar com o outro cara, mano. Tô jogando. Pica especial. Olha isso, mano. Pikachu violento, mano. Vixi! Lascou. Toma, usa o especial comigo, mano. Eu tenho. Mano, tô batendo demais agora. Bota fé. Que evolução, hein, mano. Olha os bugs gráficos, mano. Dá uns bugszinhos, mas... Uhra! Olha esse bug gráfico, maluco. Praticamente, acabou com a gameplay. Cabrão? Meu Deus. Isso, galera, é emulador, tá? Então, realmente... Venci, mas bugado, não vi nada que eu fiz. Tomara que eu escorri de esses bugs gráficos, o jogo tá rodando bacaninha, mano. Até que curti, mas com esse bug finalzinho, infelizmente, triste. É, quem gostou, galera, deixa o likezão aí. Essa é a versão do Semu, tá? É emulador do Nintendo Wii U, tá? Jóia! Muito obrigado, até a próxima. Valeu!